Olha a novinha gostosa que senta pro pai, mexe pro pai Se só tu quer vir, tá tocando eu quero te ver mais Hoje você vai dançar pra mim, e depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim, e depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim, e depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim, e depois tu dança pra ele também Olha a novinha gostosa que senta pro pai, mexe pro pai Se já algo o PG tá cantando eu quero te ver mais Hoje você vai dançar pra mim, e depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim, e depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim, e depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim E depois tu dança pra ele também Olha a novinha gostosa que senta pro pai Mexe pro pai Se só tu quer vir, tá tocando e eu quero te ver mais Hoje você vai dançar pra mim E depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim E depois tu dança pra ele também Olha a novinha gostosa que senta pro pai Mexe pro pai Se já algo o PG tá cantando e eu quero te ver mais Hoje você vai dançar pra mim E depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim E depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim E depois tu dança pra ele também Hoje você vai dançar pra mim E depois tu dança pra ele também E depois tu dança pra mim 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 E depois tu dança pra